Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Mulheres lindas e abençoadas desse canal, eu espero que todas vocês estejam bem. Comigo meninas está tudo bem, graças ao nosso bom Deus, está tudo bem comigo e eu espero que esteja tudo bem com vocês também. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja aí dentro do seu coração, na sua casa e na sua família, porque bom mesmo é ter a presença do nosso Senhor Jesus em nossas vidas, porque é Ele, o nosso Senhor Jesus, quem nos ajuda todos os dias a prosseguir, a seguir adiante, confiando no nosso Senhor Jesus, sabendo que o nosso Senhor Jesus está sempre ao nosso lado, nos abençoando, nos guardando e nos protegendo. Somente o nosso Senhor Jesus tem todo o poder, toda a autoridade em suas mãos para nos abençoar. Hoje meninas, o nosso tour na loja da Riachuelo, nova coleção meninas, fui fazer um tour para vocês e quando eu cheguei na frente da loja da Riachuelo, tinha tanta novidade na loja. Meninos, que meu celular não foi capaz de aguentar tanto o vídeo que eu queria gravar para vocês, mas consegui gravar bastante coisa linda, muitas novidades, nova coleção da loja da Riachuelo. Eu espero que vocês gostem desse tour de hoje. Antes de nós irmos para o nosso nosso tour, quero mandar um forte abraço para minha amiga querida, Maria Aparecida Gomes Teixeira, que desde algum tempo aí, toda vez ela deixa lá nos comentários, me abençoando, abençoando a minha família. Ela é uma mulher abençoada pelo nosso Senhor Jesus e também ela deixou nos comentários para mim, que a filha dela, advogada, meninas, isso mesmo. A filha da nossa amiga Maria Aparecida Gomes Teixeira é advogada, assistiu o meu vídeo junto com a mãe dela e também gostou do meu tour e eu fiquei muito feliz quando eu vi o comentário que eu faço para vocês com muito carinho. Muito obrigada, tá Maria? Muito obrigada a você. você, manda para tua filha um forte abraço e eu profetizo que em nome de Jesus, ela vai ser uma grande advogada, uma advogada dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Recebo meu abraço e agora, meninas, vamos para o nosso tour na loja da Riachuelo, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, meninas, porque tem cada peça lindíssima, tem colete, tem vestido, macacão, tem muita coisa linda. Então, chega de falar, meninas, porque quando eu começo a falar com vocês, eu não paro mais. Então, vamos lá para o nosso tour na loja da Riachuelo. Muitas novidades, meninas, vamos lá, vamos começar por aqui já pela entrada da loja, muitas novidades. Esse macacão azul, confesso para vocês, que eu já compartilhei com vocês. Inclusive, tem ele azul e tem ele também rosa também. Agora, vamos para esse conjunto, que eu já gostei dessa saia transpassada. Olha que saia bonita, olha a estampa dessa saia. Um conjunto, né, de blusa e saia transpassada, lindíssima saia. Gostei bastante, olha. Papete, meninas, todas as manequins das lojas estão de papete, tá? Tanto da loja da Riachuelo, da Rene e da C&A também. Papete tá em alta, né? Então, tá todo mundo aí, no verão, até as manequins, né, meninas, estão de papete. Vamos para esse look. Blusa e saia transpassada, vou compartilhar o valor com vocês. Temos colete no verde lima, já estou vendo aqui que tem colete, lindíssimo, lindo, lindo, lindo. Eu não uso colete assim curto, tá, meninas? Quer dizer, não uso, não. Até hoje eu não tenho nenhum desse, né? Mas eu acho lindo. Esse no verde lima tá um show. Olha o botão, menina. Olha os botões na parte da frente. Tecido dele parece ser um crepe, todo forradinho. Lindo, lindo. Tá um verde lima. Bonito, meninas. Bonito de se ver o verde lima desse colete. O valor R$199,90. Lindo, lindo, lindo esse colete. Gostei bastante. É todo forradinho. Olha a parte de dentro. Todo forradinho. E tem ele também na cor branca. Vou compartilhar com vocês, meninas, também. O branco dele também, tá? É um verde lima lindíssimo. O verde lima desse colete. Tem o short também que faz o conjunto com ele. Com esse colete. Já estou vendo ali que tem o short. Mas deixa eu compartilhar aqui. O colete branco. Meninas, olha que show. Olha que lindo. Olha esses botões, meninas. Lindo, né? Todo forradinho. Com esse botão tá lindo demais. Tanto do verde quanto esse. Todo forradinho. Tecido bom. Forro bem confortável. Tá lindo demais esses coletes da loja da Riachuelo. R$199,90 é o valor desse colete. Lindo. Gostei. Tanto do verde quanto desse branco. Tá muito bonito. Ele é branco mesmo, tá, meninas? Ele não é off. É branco. Deixa eu compartilhar agora com vocês o short. Eu tô vendo aqui que tem o short na cor no verde lima. Tá tudo aqui na frente da loja. E eu já vou aqui compartilhar com vocês. Deixa eu pegar outra que esteja com o botão fechado, né? E fica melhor pra vocês verem a peça por inteira. Ó, é um short. O mesmo tecido. Um tecido bom, tá? O mesmo tecido do colete. Tem bolso. O verde lima igualzinho do colete. O tecido também. Tem essas pregas na frente, passante. Tem o fechinho e o zíper na parte da frente. É um short bem curto. O valor dele. R$139,90. No verde lima, né? Lindo, meninas? Ó, na parte de trás tem dois bolsos fake. E o passante também ali na cintura. Então, nós temos aí esse conjunto de colete e short no verde lima. Deixa eu colocar de volta aqui no lugar. Compartilhar as outras peças com vocês, os valores. Ó, tô eu pegando novamente aí o colete. Que eu achei ele tão lindo que eu fiquei aí admirando, meninas. Esse colete eu fiquei assim admirando ele. Bem bonito, né? Bem lindo esse colete. Eu já fico assim imaginando ele com uma camiseta branca. Esse colete com uma camiseta branca deve ficar muito lindo. Agora, deixa eu ver aqui as outras peças. Compartilhar com vocês o valor da saia e da blusa estampada que está ali na frente. A blusa, meninas, está por R$139,90. E a blusa R$89,90. Olha aí, compartilhando com vocês. Ela tem um elástico na parte de trás. Ela não é muito curta, tá? Ela é crópede, mas não é muito curta. Tem um elástico na parte de trás das costas e esse trançado no pescoço que fica em cima do ombro. Tá bem bonito. Gostei da estampa e gostei do tecido também. É uma viscose bem molinha. A saia que é essa daqui, lindíssima, meninas. Linda. Olha o tecido. R$139,90 é o valor da saia. Vamos ver o que mais nós encontramos por aqui. Tem essa maniquinha aqui. Ela está com uma calça. Papete nos pés. Meninas, olha essa papete da loja da Riachuelo. Papete nos pés. Calça no verde lima. Bolsa de palha. Linda da loja da Riachuelo. Mas a que eu comprei é muito mais linda, meninas. Temos aqui essa blusa. A blusa, meninas. Essa blusa. Blusa com L. E essa calça. Confesso para vocês que eu já compartilhei com vocês, tá? Ela é de viscolinho, esse conjunto. E eu já tinha compartilhado. Mas está aí na frente da loja, né? Estou aí compartilhando novamente. A blusa. Ela está por R$99,90. A calça R$159,90. Tem bolso e elástico bem largo ali na cintura. Vamos continuar. O que nós temos por aqui? Temos esse vestido branco com todo esse detalhe no dourado. Todo esse detalhe. Dá para vocês verem, né, meninas? É um tecido bem macio. 100% algodão. Tem um babado na parte de baixo. Decote quadrado. Olha o decote, meninas. Decote quadrado de alcinha. Deixa eu ver se essa alça é regulável. Alça regulável, que é ótimo, né? Dá para regular ali de acordo com o tamanho de cada uma, né? Tem forro. Todo forradinho. Forro até embaixo. R$359,90. Achei o valor bem carinho, né, meninas? Mas na parte de trás tem essa amarração que dá esse laço, né? E ali os babado ali. Ó, a parte de trás ele é assim. Todo forrado. O tecido é excelente. Ele é lindo, meninas. Para quem gosta de vestido branco, de alcinha, ele está lindíssimo. Né? O valor dele, R$359,90. Está bem salgadinho, mas o vestido é bem lindão mesmo. Esse aqui é o macacão azul, que eu já compartilhei. Temos aqui esse vestido. Deixa eu ver esse vestido, meninas, que eu não sei se eu já compartilhei com vocês. Mas eu acho que não. Ele está aqui na frente da loja também. Ele está por R$199,90. Ele tem esse tecido atualhado. Olha o tecido dele. Atualhado. Decote quadrado. A alça dele é uma alça bem larguinha. Esse tecido é muito bom, meninas, porque esse tecido é encortado, tá? Ele é um vestido que desce todo reto. Tem essa faixa para amarrar na cintura. Na parte de trás, ó, tem uma fenda lá embaixo, mas é uma fenda bem pequena, tá? Ali na parte de baixo. Tem o zíper na parte das costas. E a alça na parte de trás, ela tem elástico. Tá bem bonito esse daí também. Eu gosto desse tecido, meninas, tá? Ele geralmente, essas peças nesse tecido, veste bem. Então, temos aí esse vestido também, que é novidade aí na loja da Riachuelo. Mostrando de longe para vocês. Deixa eu colocar ele aqui de volta no lugar. E agora eu vou compartilhar com vocês esse outro vestido no verde lima. Tecido viscolinho, mais lindo que viscose. Que vestido lindo. Eu não uso vestido de alça, mas eu acho lindo, meninas, tá? Tá bem lindo. Muito bem feito. Ótimo acabamento. A única coisa, assim, que eu não gostei foi essas fendas aí nas laterais da cintura, tá? Mas ele tá bem bonito. Esse verde lima, exatamente esse que está aí aparecendo para vocês. Na parte de baixo, ele tem a saia mais aberta, mais evazê, né? Vai abrindo um pouco mais. Tecido bem encorpado, olha o tecido desse vestido. Tecido muito bom. Esse vestido parece ter um ótimo caimento. Só de olhar, assim, ele pendurado no cabide, já dá pra saber. Ele tem uma fenda na parte das costas, da cintura pra baixo. Ele tem o zíper. Olha, R$ 189,90 no verde lima, em viscolinho. Lindo, lindo esse vestido. Então, pra quem gosta desse modelo, né? Vestido de alça, com essas fendas aí nas laterais. Esse vestido tá muito bonito. Agora, deixa eu compartilhar aqui com vocês, essa manequim que está aí com esse macacão azul. Eu já falei pra vocês que tem ele azul e tem ele rosa também. E aqui na frente, a nossa manequim, que eu também gostei bastante, compartilhando aí bem de longe pra vocês, a entrada da loja da Riachuelo. Agora, vamos para essa outra manequim que está com um vestido branco. Olha a papete, meninas. Papete nos pés da manequim. Primavera, verão, muitas papetes aí nas lojas, nas ruas, nas manequinhas, meninas. Em todo lugar, temos muitas papetes. Esse vestido, ele tem um detalhe ali de um brilho. Ó, dá pra vocês ver um brilho no prata. Tá brilhando ali, né? Tem uns fiozinhos no prata, tá? Ele é de alça. É um vestido no comprimento midi. De alça, decote bem grande. Tem uns detalhes ali também. Na parte de trás, ele tem lastec, alça regulável. Olha a parte de trás. Deixa eu achar aqui o valor desse vestido. R$239,90. Por causa do fim de ano, né, meninas? Estamos vendo bastante vestido, saia, camisa branca, né? Tem bastante peça na cor branca nas lojas, por causa do fim de ano. Então, temos esse vestido aí, que é novidade. Deixa eu ver o que mais tem por aqui de novidade. Tem essa calça aqui rosa. É um rosa bem bonito. Um rosa pink. Não é esse que tá aparecendo aí pra vocês. Ah, essa calça aqui eu já compartilhei com vocês, meninas, tá? Ela tem um elástico bem largo na cintura. Tem bolso também. Essa eu já compartilhei. Ela é da sessão básica da loja da Riachuelo, que eu compartilhei com vocês uma vez. R$139,90 é o valor dessa calça. Vamos continuar por aqui. Vamos ver o que mais nós encontramos aqui de novidade. Quero encontrar bastante novidade para compartilhar com vocês. Temos aqui conjuntinho de short e top no viscolinho. Esse amarelo, meninas, é um amarelo mais forte, tá? Não é assim clarinho da cor que está aparecendo aí, não. Ele é mais forte. Tecido em viscolinho. Esse top tem lasteque na parte de trás. Alça regulável. E ele tem um short aí que faz o conjunto com ele, que eu vou compartilhar agora com vocês. O valor do top tá R$99,90. E o short é esse daqui, ó. Mesmo tecido de viscolinho. É um short bem curto. Tem bolso e tem um elástico bem largo na cintura. R$119,90 é o valor do short. Temos aí esse conjunto de short e top. Tem ele em várias cores. Tem ele no off. Tem vermelho, tem verde, tem preto. Tem várias cores desse conjuntinho aí da loja da Riachuelo. Aqui nós temos o quê? Paetê, meninas. Todo final de ano aparecem aí as peças no paetê nas lojas, né? Aqui é uma blusa, olhos paetê. Eu gosto dessa cor, meninas. Esse bege com esse paetê. Eu acho bem bonito, meninas. Bem interessante. Tem também essa calça no viscolinho. Ela é na cor off. Zíper, fechinho. Bolso na parte da frente. Tecido em viscolinho na cor off, como eu falei pra vocês. Na parte de trás, ela é R$179,90 e tem bolso fake na parte de trás. Ela parece ser uma calça wide leg. Tá formando aí o conjunto aí. Conjunto não, meninas? Formando o look com essa blusa no paetê, no bege. E aqui ao lado tem uma calça bege que também combina com essa blusa. No tecido acetinado, R$159,90. O valor dessa calça. Tecido acetinado, tem um pouco de brilho. Tecido bom. Tem bolso. Pregas na parte da frente. Fechinho e botão... E botão não. Fechinho e zíper na parte da frente. Parece ser uma wide leg também. Achei o tecido muito bom. Bem macio. Tem um pouco de brilho. Parece ser uma viscose aí. Um tecido aí acetinado. Também combina, né, meninas? Super com essa blusa em paetê. Deixa eu colocá-la aqui de volta no lugar. Deixar tudo arrumadinho da mesma forma que eu encontrei. Ó, na parte de trás ela não tem bolso, tá? Deixa eu ver o que mais temos por aqui. Esse blazer, eu já compartilhei ele com vocês. Ele tá aqui formando o look com esse conjunto de short. Com toda essa aplicação aí no brilho, no dourado. E tem o top também todo em lastec com a mesma aplicação aí no dourado, ó. Alça regulável também. É um top. Bem encorpado esse lastec dele. Na parte da frente, na parte de trás. E o valor R$ 119,90. O short, deixa eu ver aqui o valor do short. R$ 159,90. Tecido muito bom. Parece ser 100% algodão. E com toda essa aplicação aí nesse bordado, no dourado aí. Ele tem bolso, zíper e o fechinho ali na parte da frente. Tá formando o look aí com esse blazer. Esse blazer, meninas, ele é lindíssimo. Ele parece ter viscose, linho, algodão, tudo nesse tecido. Porque é aquele tecido bem macio, bem gostoso de se pegar. Ele tem a manga já dobradinha. Tá bagunçada aqui, ó. Mas ela é bem dobradinha já, tá? Não tem bolso. É bolso fake. Botão na parte da frente. Todo forrado. O forro dele bem macio. Parece ser 100% algodão o forro. A manga também é toda forrada. Esse blazer da loja da Riachuelo, eu acho ele lindo. Ele já tem um tempo já na loja da Riachuelo. R$ 279,90. Tá aí formando o look com esse top e esse short aí. Que é a novidade da loja da Riachuelo. Mostrando de longe pra vocês. Esse vestido aqui, eu compartilhei com vocês o verde lima dele, tá? E agora também tem aí o branco também, ó. Ele tem esse detalhe da lese, né? Na parte ali de cima, na parte da alça. Todo em lese. É um decote bem grande. Tem essa faixinha pra amarrar na parte de trás, pra não ficar caindo no ombro. Elástico na parte da cintura. Tecido 100% algodão. R$ 299,90. Ó, mostrando todo o detalhe pra vocês. Olha a parte da barra desse vestido nessa lese linda, né? Olha a barra desse vestido, meninas. Bem bonito, né? Como eu disse pra vocês, tem o verde lima dele também. Aqui ao lado temos mais um vestido branco. Com toda essa aplicação na manga. Com todo esse detalhe aí dessa aplicação na parte da manga, né? Essa manga bem soltinha. Tem elástico em cima do ombro que vai descendo até o decote. É um decote bem grande. E o elástico ali que fica ali na parte ali abaixo do busto. Na parte de baixo, ele tem um babado. Tecido 100% algodão. O valor R$ 279,90. E ele tem um forro que vai até lá embaixo. Na parte de trás, ele tem um elástico na cintura e fica assim, ó. Fica as costas bem abertas, tá? Tem toda essa aplicação na manga. Tanto na parte da frente, quanto na parte de trás da manga. Então, esse vestido aí também é novidade da loja da Riachuelo. Aqui nós temos mais uma blusa também no paetê. Acho bem linda, como eu disse pra vocês. Essa cor no bege, né? Com o paetê fica bem bonito. R$ 159,90. Inclusive, meninas, o ano passado eu me lembro que tinha essas blusas, saia, nesse paetê aí no bege. Tá formando aqui o look com essa calça no bege. No tecido de viscolinho, mais lindo que viscose. Tem zíper e fechinho na parte da frente. E elástico na cintura, na parte de trás. Pra mim, também parece ser uma wide leg. Porque como eu não entendo nada de calça, meninas. Todas as calças que eu vejo, eu já acho logo que é uma wide leg, tá? Mas vocês que conhecem, que entendem de calça, sabem que calça é essa. Então, essa calça tá formando o look aí com essa blusa clópede de paetê. E tem a mini saia também, que faz o conjunto aí com essa blusa também no paetê também. É uma mini saia elástico na cintura. E aí, meninas? Vocês gostaram? Hoje eu acho que eu nem preciso perguntar pra vocês se vocês gostaram, meninas. Porque esse tudo tá demais, né? Tá chegando muitas novidades nas lojas. Tanto na Riachuelo, na Rênia, C&A. E eu estou gravando tudo pra trazer aqui pra vocês. Não dá pra me trazer tudo de uma vez, né, meninas? Mas, com certeza, aos poucos eu vou compartilhando tudo com vocês. Então, eu tenho certeza que vocês gostaram desse tour de hoje. E eu também tenho certeza que vocês deixaram meu like aí pra me ajudar. Tá bom, meninas? Tenho certeza que você, amiga, já deixou meu like pra me ajudar. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Que Jesus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Coloca a sua fé, a sua confiança, a sua esperança no nosso Senhor Jesus. Porque só Ele, só o nosso Senhor Jesus tem todo o poder, autoridade em suas mãos para abençoar a minha e a sua vida também. Fiquem com Deus, meninas. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meninas. Tchau. Tchau.